Boa noite! E na melhoradação A questão de loupar Meu amor é o seu, meu amor é o seu, meu amor é o meu Nosso amor é assim Eu só sei que te hereram Eu pensei que não sei Só tem olhos pra mim Meu amor é o seu, meu amor é o seu, meu amor é o seu, meu Nosso amor é o seu, meu amor é o seu Eu só sei que te hereram Eu pensei que não sei Só tem olhos pra mim Sim A mão de um olhar A mão de um olhar A mão de um beijo A mão de um olhar 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 É o amor e o desejo Nosso amor é assim É só sem querer Só quem é que você Só quem morre Só quem morre É o amor e desejo Só quem é que eu sei Só quem morre Só quem é que você É só quem é que você Só quem morre Não sei o que eu vou, não sei o que eu vou, não sei o que eu vou. Não sei o que eu vou, não sei o que eu vou, não sei o que eu vou.